esperando a promessa de Deus, eu creio que se fosse no mundo de hoje, sete anos, quatorze anos, passando no mundo de hoje, Natal, um novo aniversário, de desparte das mães, dos namorados, e eu olhava para o outro e falava assim, está chegando a hora, vai acontecer, o milagre vai romper, imagina quatorze anos, e o tempo passando e vendo pessoas do lado abençoada, e ele esperando a promessa, a minha promessa está aqui, saí de Maringá, há quinze anos atrás, não sabia porquê, vim para Balneário Camboriú, mas Deus falou, vai para Balneário Camboriú, que existe uma mulher solitária, carente, precisando de amor e carinho, vai lá ajudar ela, e Deus mandou para Balneário Camboriú, olha o sorriso dela, é uma mulher feliz, mulher bem gratada, eu sei quanto custa uma mulher, pastor, então quanto vale a pessoa que a gente está do lado? a gente está preparado para suportar, está preparado para dar um pulo a mais de vitória, nós construímos sonhos, e os sonhos tem que estar junto com a nossa esposa, o meu sonho hoje, depois de Jesus, a minha esposa está em primeiro lugar no meu sonho, os meus filhos estão em primeiro lugar, esse casal, lá em Isaac 28, já em Gênesis 28, onde existia uma crise entre o pai e a mãe, que o pai gostava de um filho, a mãe gostava de um outro, já vem uma crise na família, porque às vezes o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, é um conflito, é um ciúmes com o filho, às vezes o mais novo, que recebe mais carinho, que o mais novo, chama mais atenção, nós temos uma filha de treze anos, e um filho quase de três aninhos, ou três aninhos quer colo, quer mamadeira, trocar fralda, quer atenção, e há treze anos às vezes fala assim, ei, eu estou aqui, é que é o pequenininho, precisa de mais atenção, mas aqui começa uma crise, onde o irmão queria matar outro irmão, e a mãe gostava mais de um, falou assim, olha, vou armar um esquema santo aqui, vou falar para o seu pai, que aqui não existem mulheres, vai lá para a Mesopotâmia, em Padarã, lá existem mulheres, vai lá para o teu tio Labão, e ele partiu para o caminho, no caminho ele deita, numa pedra, que chama Casa de Deus, no caminho ele, chegando no poço, não era a hora, ele começa a dar água, e a Raquel chega, aquele homem começa a chorar, nunca tinha visto a Raquel, mas na hora que ele vê a Raquel, cai a lágrima nos olhos dele, o choro cai nos olhos dele, a emoção cai nos olhos dele, é a mulher da minha vida, ele sentiu no coração, é essa mulher que vou dedicar a minha vida, os meus sonhos, vou lutar, vou pagar o preço, não mexa com a minha mulher, não mexa com meus filhos, não mexa com meu marido, é a minha família, custe o que custar, vou até o final do mês, esse homem, encontrando a Raquel, começa uma linda história de amor, a história de amor que nós assistimos muitas vezes nos filmes da vida, onde nos filmes existem roteirista, grava, desgrava, começa de novo, vai se encostou, pega o Marcelo de lado ou de frente, agora a história da nossa vida não existe mais volta, nós estamos escrevendo a nossa história, algumas coisas que passam em nossas vidas não voltam mais, tempo não volta mais, palavras não voltam mais, pedradas não voltam mais, oportunidades não voltam mais, e momentos não voltam mais, depois que passou, você vai ter que buscar novamente, você vai ter que buscar novamente para recuperar aquilo perdido, as oportunidades que Deus dá para a gente muitas vezes, não é para mim, não é a hora, não estou preparado, chega amanhã, os momentos, esse momento que Deus preparou, aonde nós podemos estar junto com o casal, junto buscando um pouquinho mais de intimidade, a intimidade vou ministrar para vocês amanhã, hoje, não é tanto dia, hoje que ela não é só a horizontal, é a vertical, o olho no olho, beijo no beijo, o sorriso, o abraço, não aquela cara de maracujá, engavetado, aquela cara de amarrento, aquela cara de bravo, conversa com o pitbull, bom dia, bom dia, um dia deu uma dinâmica para os homens, vou bater um papo de menino aqui, o ministro para homem é o máximo, tem um grupo com 21 homens, que um dia deu uma dinâmica, chega em casa e pela manhã, uma mensagem de amor no espelho do banheiro para a tua esposa, eu nunca fiz isso em 15 anos para a minha esposa, eu que ministro nunca fiz, coloquei uma dedicação, eu te amo, e vi os homens na aula chorando, minha esposa está diferente, não é aqui que está diferente, é eu que mudei, a nossa esposa continua a mesma, a nossa esposa, às vezes a vida, o cabelo cai, fica branco, envelhece, a barriga cresce, a matéria faz parte da vida do envelhecimento, mas a alma não envelhece, a alma pede água, clama por socorro, clama por ajuda, clama assim, ei, eu estou viva, ei, eu estou vivo, eu não morri ainda, a minha casa não é um velório, é um cantinho do céu, ei, é eu ainda, tenho sonhos, tenho projetos, e nós muitas vezes, deixamos para segundo plano a família, os sonhos, os projetos, e buscamos às vezes a nossa vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, um casal aonde, construindo uma história de amor, sem roteiro, olhos nos olhos, larga nos olhos, sorriso nos lábios, um acreditando na promessa, por mais que as circunstâncias não eram reais, as circunstâncias eram enganosas, mas o amor deles era forte, o amor era insubstruível, o amor deles estava assim, tão forte na rocha, que pode vir o que for, eu espero sete, mais sete, mais sete, mais sete, mais sete, que vem as ovelhas rajadas, brancas, pretas, que vem o desafio, mas nós estamos juntos, eu creio que aqui existe casais, que estão dispostos, a superar, a passar pelo vale juntos, escrever uma história de amor linda, juntos, igualzinho com as histórias de amor, que existem na palavra de Deus, eu encontrei na Bíblia, alguns casamentos, Adão e Eva, era um casamento, uma ideia divina, Abraão e Sara, o desafio de viver pela fé, Isaac e Rebeca, um casal dividido pelo amor, para os seus filhos, Jacó e Raquel, uma relação em meio a grandes confusões, Sansão e Danila, o preço da desobediência na vida conjugal, Boaz e Ruth, preâmbulo na monarquia de Israel, Elcana e Ana, bênçãos em meio a crise, Davi e Berceba, escolhas erradas, consequências trágicas, Rei Salomão e Sulamita, o louco amor, Acabe e Jezabel, o que era ruim pode piorar, Assuero e Esté, ações sábias e prudentes, Oséias e Gomen, uma analogia, a infinidade de Israel, Zacarias e Isabel, junto com todos os caminhos da vida, José e Maria, os favorecidos, Ananias e Safira, aliados do pecado, Acla e Priscila, exemplo da dedicação, a igreja de Cristo, o casamento mais importante, Cristo e a igreja, o protótipo, e o casamento perfeito, você e a tua esposa, a história que nós estamos escrevendo, qual o roteirista? É Jesus? É o Espírito Santo? É Ele que nos dá a direção? Para, esquerda, direita, perdoa, sorri, é assim que o Espírito Santo está para a gente, nós, às vezes, temos mais valor a conflitos, do que às vezes a solução, às vezes, preferimos muito mais, ter razão do que ser feliz, eu falo para os homens, eu prefiro ser feliz, ou quem tem razão, eu prefiro abrir mão de muitas coisas, para ser feliz, a felicidade nos traz saudades, o corpo saudável, uma mente saudável, e o Espírito cheio de alegria, a gente, muitas vezes, esquecemos do Espírito Santo, esquecemos de olhar para a cruz, olhamos um para o outro, como se fosse casal, na hora que for o aconselhamento, saem beijando, tem a vez um conflito dentro de casa, tem casa que quando brigam, até os vizinhos escutam, tem casa que até os filhos falam, para, pelo amor de Deus, veio uma imagem da minha mente, é que agora, uma vez que meu pai e minha mãe brigaram, um ferro quente, olha a imagem que veio na minha mente agora, com a imagem que seus filhos fecharem os olhos, agora, eles vão lembrar dos pais, o filho pródigo, só voltou para casa, porque lá tinha amor, porque na hora da sua crise, ele acha que ele lembrou, lá tem o amor, será que nossos filhos, vão lembrar da crise, vão voltar para casa, e na casa, tem o meu pai e meu amigo, quantas mulheres que às vezes saem do trabalho, saem do emprego, e falam assim, meu Deus, vou voltar para casa agora, o que eu faço? A fera vai estar lá, quantos homens que me saem do trabalho, e falam assim, meu Deus, manda os seus anjos, que eu não sei o que eu vou fazer, quantos que estão assim? Quantos casais que às vezes, querem, lutam, buscam, querem a felicidade, mas existe um bloqueio, muitas vezes, um bloqueio de cultura, de tratamento, às vezes, uma ferida na alma, que nós vamos tratar sobre perdão, domingo, amanhã, e esse casal, buscando, fazendo, acreditando, aonde tinha, falei agora pouco, do conflito do pai e da mãe, o conflito com os filhos, a mãe teve que tirar o filho, do seu terreno, para não ter conflito, existe uma história de Isaac, Isaac era um menininho, muito bonitinho, e um dia Isaac teve um sonho, nesse sonho, ele ficou assustado, e acordou pela manhã, e foi falar com o seu irmão, que estava brincando, ele falou assim, Ricardo, sabia que eu te amo, você é muito importante para a minha vida, não quero te perder, o Ricardo, o filho virou para ele, e falou assim, para com esse papo furado, cara, eu te amo agora, vamos brincar, ele começou a brincar, com Isaac, e Ricardo, daqui a pouco Isaac, vira para o Ricardo, e fala assim, sabia que eu te amo, não quero te perder, você é muito importante para mim, ele falou, chega, não vou mais brincar com você, você hoje não estou te entendendo, está ficando maluco, ele entra para casa, abraça a mamãe, e fala assim, mamãe, sabia que eu te amo e você, é muito importante para mim, eu não quero te perder, mãe, a mãe, a mãe abraçou Isaac, e falou assim, filho, você é uma joia rara, é um presente de Deus para a minha vida, mamãe te ama muito, Isaac sentou no sofazinho, esperando o papai chegar, papai chega, Isaac vai correndo até a porta, e fala, papai, 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 e o pai fala assim, sai daqui seu moleque, trabalhei o dia inteiro, e você vem com o papo de papai agora, eu te amo papai, que eu te amo, sentou na televisão, pegou o controle, passou em 150 canais em um minuto, e o Isaac sentou quietinho, chorando no sofá, daqui a pouco o pai fala assim, vai ficar do meu lado chorando, ou eu vou te dar umas palmadas agora, Isaac sobe a escada, triste, vai para o quarto, começa a chorar, senta atrás da porta, na hora de se deitar, mamãe vai lá, pega o Isaac chorando, e fala, mamãe, sabia que eu te amo, não quero te perder, você é muito importante na minha vida, a mãe pega o Isaac no colo, coloca na cama, e fala assim, você também é muito importante para mim, meu filho, eu te amo muito, você é uma joia rara, é um presente de Deus para a minha vida, ela coloca o Isaac na cama, cobra o Isaac e vai deitar, de madrugada, Isaac acorda, acende a luz do quarto, olha para o pai e para a mãe deitado, daqui a pouco ele começa a olhar, e a luz pega o rosto do pai, e fala assim, o que foi seu moleque, de novo no meu quarto, papai eu te amo tanto, não quero te perder, você é muito importante na minha vida, o pai acorda, a mãe fala assim, tira esse moleque que está aqui, isso que ele vai levar uma boa espalmada, ele vai para o quarto, deita, pela manhã a família acorda reunida, vão tomar o café, o pai, a mãe, e o Ricardo tomando café, o Isaac não desce, e o pai fala assim, de novo esse moleque, é chamar atenção, eu vou subir agora, eu vou trazer ele pelos cabelos, ele vai aprender quem é que manda aqui, o pai chega no quarto, o Isaac estava com a cabecinha coberta, e o pai começa batendo, Isaac acorda seu moleque, e a hora que o pai toca no menino, ele estava totalmente gelado, morbo, o pai desesperado, começa a gritar, arrependido, chama a mãe, chama o Ricardo, chego aqui, chego, me ajudem, me ajudem, é a família que começa a chorar, em cima do corpinho de Isaac, e a hora que eles foram abraçar, o Isaac, na mãozinha dele, tinha um papelzinho, amassadinho, apertadinho, o pai pega aquele papelzinho, ele abre, com muita, larga nos olhos, e começa a ler, para toda a família, e lá estava escrito, outra noite, Deus veio falar comigo, através de um sonho, apesar de eu amar minha família, e era me amar também, teríamos que nos separar, eu não queria isso, mas Deus me explicou, o que seria necessário, não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo, gostaria que ficasse claro, apenas uma coisa, Ricardo, não se envergonhe, de amar o seu irmão, mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, papai, o senhor de tanto trabalhar, esqueceu de viver a vida, não adianta você querer recuperar hoje, tem que lutar, mas você perdeu no passado, e o conquistar é fácil, o reconquistar é difícil, a gente tem que hoje, dar valor a nossa família, a nossos filhos, quanto vale a tua família, quanto vale os teus filhos, quanto vale o teu casamento, quanto vale o teu amor, quanto vale, esse pai, às vezes, não deu a atenção necessária, que deveria dar para o filho, esse pai, muitas vezes, virou as costas para o filho, esse pai, muitas vezes, não deu atenção para a família, que era ocupado com outras coisas, e deixando sempre a família em segundo plano, nós ministramos muito para filhos, para adolescentes, vamos ministrar em busca, essa semana, onde o filho do pastor, faz o curso ao máximo comigo, ele falou assim, o papai, de tanto trabalhar na obra, esqueceu de me dar amor, um menino de 20 anos, chorando, e o ministério, a vida dele, ele falou assim, você vai procurar o teu pai, não vai procurar o teu pastor, porque ele é pai e pastor, você vai sair com o teu pai, e você vai falar, palavras de amor, para o teu pai, voltou no outro dia, na outra semana, na aula, com larga nos olhos, houve restauração, na vida deles, e o pai acordou para a vida, e hoje estão lá, fomos ministrar, o pai e a mãe falaram, meu filho mudou, nossa vida hoje está diferente, a gente muitas vezes, deixa a crise passar, tempestade passar, dificuldade passar, e não olhamos para o cônjuge, antes de nós lutar, acreditar, e buscar cada dia mais, a presença de Deus, temos, estamos tendo uma oportunidade, até hoje, de buscarmos a Deus, de restaurarmos o nosso casamento, tratarmos as nossas feridas, tempo que as vezes lá fora, nós não conseguimos parar um minuto, porque a vida, o corre-corre, o dia-a-dia, estressante, a gente não consegue parar, é onde Deus faz, a gente faz uma napuca santa, e fala assim, eu vou criar um encontro de casais, um congresso de casais, para a gente parar um pouquinho, nós que ministramos, muitas vezes, precisamos ser ministrados também, existe líderes e ministérios aqui, precisam ser ministrados também, eu sempre falo que a família, é o nosso único patrimônio, nosso maior patrimônio, aonde temos que acreditar, buscar, fazer, investir, e nunca desistir, abre um link, e fala que o campo dos, o campo dos impossíveis, não está na mente daquele, que tentou chegar até o final, o campo do impossível, está na mente daquele, que desistiu, antes do final, muitos de nós, às vezes desistimos, não de chegar no final, não é para mim, não vou conseguir, isso é uma crise, não é possível, oh Deus, mais uma vez, e Deus fala, não temas, não desista, estou contigo, vamos caminhar, vamos lutar, Tiago 1,12 fala aqui, bem-aventurado o homem, que suporta a tribulação, porque depois que é passado, pela tribulação, receberá a coroa da vida, para aquele que vos ama, suportar a tribulação, acreditar, Josué de 1 a 9, até 1,9 e 12, não temas, não pasme, nem despante, sou contigo homem valente, não pasme, despante, o mundo não pode afligir, o nosso casamento, o mundo não pode assustar, o nosso casamento, nós que temos que pactar o mundo, às vezes o mundo, chega dentro de casa, e nós falamos, meu Deus, existe uma história, que um dia, um prefeito, ele deu, um decreto na cidade, que é onde era proibido, jogar lixo na cidade, que era tanto lixo, que tinha, e as pessoas, tinha que jogar o lixo, dentro da sua casa, e as pessoas pegavam, embalando o saco plástico, um ano, dois anos, três anos, sem jogar lixo na rua, as casas viravam, um depósito de lixo, e um dia, o homem teve uma ideia, vou pegar pacotes de presente, embrulhar o saco de lixo, colocar tudo no caminhão, e colocar lá na praça, e falar, presente de graça, esse homem, colocou todo o seu lixo no caminhão, em pacotes de presente, presente de graça, e colocou na praça, as pessoas passavam na praça, via aquele caminhão, e iam pegando presentes, como se fossem, lixos como se fossem presentes, levaram para casa, chegaram em casa, foram abrir, era lixo, muitos de nós, estamos levando para a nossa casa, achando que é presente, mas é lixo, lixo do mundo, lixo da novela, lixo do BBB, lixo da fazenda, que novela é uma coisa muito boa, para a igreja evangélica, muito boa, ensina como matar, como roubar, como prostituir, como trair, como transar com uma criancinha, hoje eles são milhos evangélicos, hoje os pais de santos, são os mais importantes, na novela, ensina coisas boas, e a gente fica lá assistindo, a novela, achando que é que a gente fica em nossa vida, o pai sentado com o filho, vendo o beijo gay, daqui a pouco, dois homens se beijam, que as pessoas da novela, esperam a última cena, que é a mais emocionante, e os pais assistindo, e o filho sentado, com o beijo gay, daqui a pouco, o filho abre a porta, e fala assim, pai, eu sou gay, o que você vai fazer, se você assistiu televisão, com o teu filho, vendo o beijo gay, você deu autoridade para ele, deu liberdade para ele, aí nós queremos cobrar, aquilo que nós não fazemos, queremos julgar, acusar, agredir, bater, deixar de castigo, coisas que nós deveríamos ter repreendido, com o pai, vendo cenas pornográficas, com a filha, e com o filho, daqui a pouco chega a filha, eu não sou mais virgem, eu estou no mundo, com drogas, e nós desde de casa, vendo lixo, beber, com essas lindas aqui em cima, cenas de bumbum, sorriso, de banho, beijos lésbicos, esse é o lixo, que nós estamos levando, para dentro da nossa casa, aonde deveríamos colocar, um louvor, uma adoração, uma pregação, uma palavra de Deus, uma comunhão com a família, um jogo interativo, com a família, assistindo lixo, na minha casa, graças a Deus, não existe mais novela, antigamente, a minha esposa via novela, mexicana, italiana, russa, árabe, africana, argentina, paraguaia, ela via, e antigamente, eu via o ratinho, eu adorava, quando o ratinho abria o DNA, e quebrava o pau, meu Deus, eu ficava doido, e às vezes, a minha filha, não tinha o Pedro ainda, e a Sara falava comigo, falava, cala a boca, o ratinho vai abrir o DNA, e minha esposa, depois de assistir a novela, eu falava, que vergonha, você assistindo a novela, e eu mandava calar a boca, para ver o ratinho, a gente é muito bom para cobrar, a gente não é bom para fazer, e o dedo que aponta, existe três dedos apontados, para você, que vai te julgar depois, vai pesar na tua vida, e eu comecei a cobrar a novela, mas eu via o ratinho, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, com o tempo, eu fui abrir o mundo, o ratinho, eu fui abrir o mundo, a novela, e a novela foi, seria, vale a pena ver de novo, e não sei o que, hoje, graças a Deus, em casa, não existe mais isso, não existe, porque eu não quero fazer lixo, com meus filhos, filmes pornográficos, não existe na nossa vida, vamos colocar um filme, existem cenas pornográficas, estamos fora, estamos buscando aquilo que agrada, o Espírito Santo, nós estamos dentro do Espírito Santo, nossa casa, o Espírito Santo, ele habita, se eu fosse pegar este telão, aqui agora, desse uma senha, para cada um de vocês, número 1, 2, 3, tem 20 corpos casais aqui, chamasse casal, número 25, fique de pé, vou passar a história, da tua vida, nesse telão agora, e todo mundo vai assistir, será que nós íamos falar, para, eu não tenho coragem, para, não estou preparado, para, é muito forte, algumas cenas que eu faço na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, ou nós íamos falar assim, pode passar, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, pode passar, e pode copiar a minha vida, porque eu copio a vida de Cristo, será que nós somos preparados? para passar a história da nossa vida aqui? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, nossos comportamentos, nós temos em casa muitas vezes, nós achamos que estamos agradando a Deus, estamos agradando o diabo, um dia o pastor chegou na igreja, o diabo estava chorando, na porta da igreja, e o pastor muito comovido, foi falar para o diabo, falou, fala, seu desgraçado, na porta da minha igreja, e o diabo, eu não aguento mais a sua igreja, pastor, eu não aguento mais a sua igreja, a sua igreja não dá, eu não vou mais ficar na tua igreja, perturbando as pessoas que estão aqui dentro, eu não consigo, não consigo, aí o pastor, mas por que você está chorando na porta da igreja? Tudo na sua igreja sou eu, tudo é eu, tudo é eu, às vezes a gente fica culpando, que é o diabo, e o diabo muitas vezes somos nós mesmos, coitado do diabo às vezes, coitado daquele infeliz, que queima do inferno, que perturbar, só tem dois trabalhos, de bater ou de sair, e o diabo chorava na porta da igreja, que nós temos o costume de acusar, que ele é o culpado, que o diabo é o culpado, o casal foram pedir aconselhamento, pastor, 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 o carro, uma pastora vendia a pelina, oito anos atrás, pastor, a gente constrói sonhos, construímos muitas vezes projetos, engavetamos, porque muitas vezes não acreditamos, que Deus pode operar o milagre na nossa vida, quando a sociedade falava, que o câncer da minha esposa, não tinha cura, Deus falava assim, vou agir poderosamente, meu nome vai ser glorificado, para esse câncer, e nosso filho hoje tem quase três aninhos, um profeta de Deus, um grande menino, e vai ser um grande homem de Deus, a hora que vem a crise, o nosso amor, que estiver abalado, nós temos que olhar para a cruz e acreditar, o que realmente significa amar alguém, creio que temos muito o que aprender, com Jacó nessa área, Jacó se dispôs a trabalhar, para o seu futuro sogro, por sete anos, anos depois de obter a mão da sua filha, essa disposição não era somente, da boca para fora, era uma disposição, que eu levaria, nas últimas consequências, de conquista a sua amada, nos dias de hoje, a palavra amor, foi tão reduzido, que ela é usada, para expressar uma relação sexual, hoje, esses jovens do mundo, saí com cara, ontem tive uma noite de amor, uma palavra tão linda, uma palavra tão dócil, uma palavra que comoda os corações, onde o diabo hoje, está invertendo os valores, Deus criou as plantas, o diabo criou a maconha, Deus que criou a cana de açúcar, o diabo criou a cachaça, Deus criou o casamento, o diabo criou o divórcio, Deus criou o sexo, o diabo criou orgia, como o diabo tenta, muitas vezes, atrapalhar, os projetos de Deus, com a vontade dele, para entrar na nossa vida, e não deixarmos que haja, tudo é comum, Deus criou, dá sete voltas na muralha, mergulhar sete vezes, o diabo criou, dá sete polinhas, nas ondas, paguemos já, e nós estamos aí, deixando que o lixo entra em casa, que as impurezas entra em casa, e muitas vezes, nós temos, de segmentos, nós estamos vendo, nós estamos tendo sentido, que estamos errados, e queremos bater muitas vezes, e acreditar que o errado é o certo, que eu acho que o Rosado, o Joaquim Barbosa, esse juiz, desembargador, É. Desembargador, é juiz. Parabéns pela atitude dele, mas quando hoje, uma pessoa, faz uma coisa, certa, que é nada mais, do que a obrigação dele, coloca um prêmio, porque hoje, a corrupção, parece que dá muito mais valor, que uma pessoa honesta, aonde deveria, tratar ele como um homem normal, não, foi mais que a obrigação dele, olha mais para a corrupção, e aí, trata ele como se fosse um Deus, não, o Joaquim Barbosa, é uma obrigação que ele fez, ele estudou para isso, ele está ali para isso, e nós não podemos deixar, os valores se invertir dentro de casa, nós temos que agarrar a nossa família, o inferno não vai levar, o diabo não vai levar meus filhos, o diabo não vai levar meu casamento, não vai levar meu ministério, eu tenho sonho de Deus, hoje, minha esposa, sonhamos com daqui 3 anos, 5 anos, eu já sonho com meus filhos na faculdade, eu já sonho em entrar com meu filho na igreja, nós temos sonhos, qual o sonho que você tem? Não sei, talvez, até amanhã, até mês que vem, está uma tempestade lá em casa, deixa as coisas rolarem, vamos ver o que vai acontecer, sonhos esses, quando nós entramos na igreja, passamos pelo corredor, com flores, com tapete, com velas, com luz, chegamos no altar, frente a frente com a esposa, chegamos, olha, namoro, noivado, conseguimos chegar até aqui, que bênção de Deus, e logo, querendo receber a bênção do pastor, para ir para a Lua de Mel, Lua de Mel, que é onde é uma esposa, namorávamos dois anos, fomos amasiados, três anos, cinco anos juntos, a gente era do mundo, tínhamos uma filha, e quando nós nos convertemos, Deus, eu criei vergonha na cara, e saí do amasiado, do pecado, e entrei na luz, no casamento, com a bênção do homem de Deus, e aonde eu criei vergonha, eu falei, quer casar comigo? um cara que era, que o é, e pediu uma mulher no casamento, eu acho que foi um choque para ela, está com febre, está doido, o que está acontecendo com você? Marcamos o casamento em dezembro, para casar em julho, sete meses, uma crise financeira, sem dinheiro, quebrado, pela fé, a gente vai casar, e aonde nosso casamento, durante sete meses, já tinha uma filha, morava junto, separamos nossos corpos, sete meses sem intimidade, vamos consagrar o nosso casamento, para Deus, não façam, campanha de abstinência sexual, é uma coisa minha, da Sara, a Bíblia fala, para de fazer, vai correndo orar, e volta, é que você estava, em um monte, foi quase no quarto, foi o pastor, estava do meu lado, não, vou parar, porque geralmente, a gente deita uma hora, eu vou na cama, eu vou deitar para seis e quinze, e sete e vinte, e nosso amor, é bem longo assim, sabe? Isso a gente vai conversar, hoje à noite, sobre intimidade, sexo, não é o principal item, para ter um casamento, sexo, é o termômetro, para se manter, um bom casamento, vou falar hoje à noite, sobre isso aí, mas quanto vale, a pessoa que você ama? Quanto vale a tua família? Até a primeira crise, até a primeira enfermidade, até a primeira, até quando? A gente vai ficar brincando de casamento, brincando de tentar fazer o outro feliz, falei, onde que o diabo não brinca ser diabo, mas fica brincando de casamento, brincando de encontro de casais, brincando de culto, brincando de ministério, brincando de ministrar, e o diabo fala, ele está brincando, e eu não estou brincando, vou levar ele para o inferno, e toda a família dele, vou levar para o inferno, a gente tem que olhar para o diabo, com raiva, ser o imundo, vai voltar para o teu lugar, que a minha casa, é um cantinho do céu, onde o Espírito Santo faz morada, e é onde o Espírito Santo está, o diabo não tem poder, o diabo não vai te acusar, não vai te trazer enfermidade, separação, e confusão com seus filhos, nós temos que acreditar, o meu casamento, é um casamento abençoado por Deus, que esse encontro, não seja mais um encontro, na sua vida, que não seja mais um encontro, às vezes em lanchonetes, em restaurantes, que seja um encontro, que é onde você fala assim, Deus, eu sou falho, eu sou fraco, eu erro, eu piso na bola, eu preciso mudar, os conceitos, o meu comportamento, as minhas atitudes, a gente tem que olhar para a nossa esposa, como um presente de Deus, tirar as escamas dos olhos, aquele tapa, o cavalo usa, aquele tapa a olho assim, e olhar para o meu Deus, como você está bonito, já virou para a tua esposa, e falou, meu amor, como você está bonita, vale, viu, profetiza, 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 em nome de Jesus, profetiza, profetiza aqui, o cheiroso aqui, como você está bonito, um dia, a gente foi aconselhar um casal, no Itambulhu, meio dia e meio, às 12h30, falaram que estava, uma crise tremenda, vamos lá, vamos aconselhar esse casal, chegamos lá, meio dia e meio, ela morava em uma casa, que morava, hoje, quatro ou cinco irmãos, e a mãe na frente, e os parentes no fundo, o pastor José fala, quando você casa, você tem que sair dos seus pais, geograficamente, emocionalmente, e financeiramente, tem que sair, sai da sua parentela, pai e mãe é bênção, não tem o que dizer honrar, mas nós temos que construir a nossa história, pai e mãe, que ela é como um apoio, precisa de um aconselhamento, precisa de uma ajuda, então vamos lá, nós temos que construir a nossa história, casais bebês, casais imaturos, mãe, cadê meus sucrilhos? Oh mãe, cadê o suco de laranja, mãe? e a mulher está lá, oh Bento, eu estou aqui, pede para mim, não, é minha mamãe, é minha mamãe, Deus está falando aí, amém, não estava no esposo não, não sei o que está acontecendo aí, aí fomos aconselhar um casal, bem dia e meio, chegando na casa do casal, quatro ou cinco casas, falei, Jesus, você sempre tem aquele cunhado, que você vai trabalhar, ele abre a sua porta, toma a sua Coca-Cola, e deixa a garrafa vazia na geladeira, chegamos lá, ela acordou, meio dia e meio, uma pantufa da Pantera Corde Rosa, um pijama com elástico aqui embaixo, com as mãozinhas fechadinhas de frio, ou cabelos pons cardeais, norte, sul, leste, oeste, eu olhei, sangue de Jesus tem poder, falei, eu entrei no trem fantasma, aí começamos a conversar, é ele, é ele, é o cachaceiro, é o teguço, não para em casa, só fica no boteco, eu olhei assim, só que a gente não pode falar com um conselheiro, mas eu pensei, até eu ficaria no boteco, até eu ficaria no boteco, a louça, uma pilha desse tamanho, a manteiga aberta, com a faca cheia de margarina na mesa, uma bagunça, meio dia e meio, a gente às vezes não quer mudar a rotina, mudar o ambiente, fazer algo, para esperar o marido, algo para esperar a esposa, imagina todo esse tempo, um olhando para o outro, um esperando o outro, a gente deixa, a casa do jeito que está, a vida do jeito que está, não cuidamos mais da saúde física, emocional, deixamos a vida tomar conta, de nós, olha, já casei, já tenho dois filhos, três filhos, o namoro, começa a partir do casamento, em muitos casos, esquece de namorar, o namoro, você prepara, o noivado, é para chegar no casamento, o casamento, você começa a namorar, e às vezes a rotina, toma conta, um dia uma filha, chegou no pai, e falou assim, pai, eu queria ser uma televisão, o pai, uma televisão? Sim pai, a televisão, o papai sorri, o papai chora, o papai briga, o papai grita, gol, o papai troca pilha, o papai dá tanto carinho, amor para a televisão, eu queria ser uma televisão, às vezes, coisas, são mais importantes, do que pessoas, damos mais valor a coisas, esquecemos a família, damos mais valor ao carro, esquecemos a família, um dia, um filhinho pequenininho, o papai comprou um carro, zero quilômetro, e o papai deixou o carro na garagem, e os pais saíram, e o filhinho pegou um preguinho, e riscou toda a latareia do carro, brincando, brincando, fazendo xizinho, bichinho, árvore, brincando, e riscou todo o carro do pai, chega o pai, a mãe, depois do almoço em casa, e vê o carro todo riscado, e o filhinho fala assim, papai, foi eu que estava brincando com o preguinho, o pai e a mãe seguram o menino, batem tanto na mão, tanto na mão, tanto na mão do menino, a mãe segurava, o pai batia, o pai segurava, a mãe batia, resumindo, o filho foi para o hospital, e tiveram que amputar, as duas mãozinhas do menino, isso é real, ou amputaram as duas mãozinhas, os pais ficaram traumatizados, a hora que entraram no quarto, estava o filho com os dois toquinhos, e o filho falou assim, papai, quando a minha mãozinha voltar a crescer, eu apago tudo, nunca mais eu faço isso, resumindo, o pai se matou, e a mãe foi para o manicômio, coisas são mais importantes do que pessoas, damos valor muitas vezes ao time de futebol, damos valor às vezes ao partido político, ao carro, à casa da praia, e a família que está do nosso lado, nós não olhamos com olhos, assim de amor, olhamos com outros olhos, às vezes com raiva, com ódio, e muitas vezes Satanás está fazendo o jogo dele, e nós aceitamos, existe uma cena no Facebook, que estava um homem dormindo sozinho numa cama, existe uma outra cena, e não, ou, ou, Obrigado.